Domingo tem o Carna Tibira, o carnaval da família Boraremense. Estamos aqui com os realizadores que vai falar um pouquinho sobre essa grande programação. Domingo, todos vocês convidados para a nossa festa, que vai ser a partir de duas horas da tarde, a saída em frente ao dia de esporte, vamos ter som automotivo, vamos ter carro pipa e depois sairemos em direção à praça para brilhantarmos e queremos vocês brilhantando a nossa festa. Em relação aos camelôres, o pessoal vai poder estar participando, vão poder estar trabalhando no evento? Como é que está isso aí? A população de Boraremma que é acostumada a vender sua cerveja, vender seus peitinhos, vender seu amendoim, vai ser aberto para todos eles. E a turma que quiser participar, se fantasiar, precisa se inscrever com vocês? Como é que está se procedendo? É tudo 0800 aí, ele vai mexer a fantasia e pode ir para a festa contigo. A partir de duas horas da cidade de esporte. Então deixe suas considerações finais para a nossa comunidade. Um abraço a todos vocês das redes sociais, vocês da televisão, do rádio, que acompanham e dão uma força ao nosso trabalho, sempre divulgando.